A Telex Free inaugura uma nova fase do marketing multinível mundial. Quase um milhão de divulgadores pelo planeta. Sucesso em publicidade. Um dos sites mais acessados do mundo. E para celebrar essas conquistas, lança uma ferramenta essencial para a divulgação. Alta tecnologia. Efeitos especiais. Em três idiomas. Um renomado jornalista foi contratado para esse grande projeto. Vem aí! Apresentação Telex Free com o jornalista Celso Freitas. Em março.